Neste vídeo, vamos falar sobre texto padrão e como referenciar outros processos ou documentos dentro de um documento interno. Para mais detalhes, você deve consultar o manual do usuário. Um texto padrão é uma função que salva textos que são utilizados com frequência na elaboração de documentos. Os textos são produzidos pelo próprio usuário e ficam disponíveis para utilização em documentos internos do SEI, na unidade em que foram criados. Para criar um texto padrão, selecione a opção Textos Padrão no menu principal. Na tela, aparecem os textos já criados na unidade, que podem ser editados ou excluídos. Para criar um novo, clique em Novo. Preencha o nome e a descrição com informações que identifiquem qual é o texto padrão. No campo Conteúdo, coloque o texto padrão do documento e salve. Agora, vamos ver como utilizar o texto padrão. Como vimos, ao incluir um documento no SEI, aparece a tela Gerar Documento, para colocarmos as informações do documento. No bloco Texto Inicial, selecione a opção Texto Padrão. O sistema disponibilizará uma barra de rolagem com os textos padrão disponíveis. Selecione o texto pertinente e, após preencher os demais dados, clique em Confirmar Dados. O SEI gera o documento com o texto que criamos. A edição do documento segue normalmente conforme visto anteriormente. Vamos ver algumas informações sobre a numeração de processos e documentos. Cada processo no SEI, tal qual o processo em papel, recebe um número único de identificação, que começa com 2, 3, 0, 7, 8 e termina com o ano do processo. Todo documento inserido no SEI, diferente do papel, também recebe um número de identificação único. Este número fica ao lado do nome do documento na árvore do processo. Agora, veremos como referenciar outros processos ou documentos dentro de um documento interno. Na edição do documento, clique no botão SEI, que significa inserir um link para processo ou documento do SEI. Na tela, é solicitado o número de protocolo. Digite o número do processo ou número do documento que deseja criar o link. Clique em OK. No seu documento, será gerado o link. Acabe de editar o documento e salve. Veja que, ao clicar no link gerado, o SEI abre automaticamente o processo ou o documento citado. Em um documento, pode-se colocar quantos links forem necessários. O documento citado não precisa ser do mesmo processo. O documento citado não precisa ser do mesmo processo.